E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos da Série B que acontece hoje, dia 23 de agosto de 2020, nesse domingão, beleza galera? E antes de eu passar as análises pra vocês, deixa o like no vídeo, se você curtir, deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, né? Vamos tentar bater a marca de 12 mil seguidores aqui no canal, escreve muito, clica no botão vermelho inscrever-se e também compartilha com seus amigos. No dia de ontem cravamos todos os jogos da Série B e as 3 sugestões de apostas que foram passadas no mais 0.25 a favor do visitante. E aí se você ganhou, né? Deixa aí nos comentários se você curtiu, conseguiu aproveitar alguma coisa. É incrível como a galera ganha nos palpites, assiste 10 mil visualizações no vídeo, acerta tudo e aí ninguém comenta nada. Mas vamos lá, vamos ativar esse modo aí, até porque é isso que faz o canal crescer e é isso que me motiva pra continuar trazendo essas análises pra vocês, né? Isso aqui é totalmente gratuito e são dicas de muito valor, realmente, são dicas que eu vejo valor nas apostas e acabo compartilhando com vocês. E são basicamente as mesmas que eu mando nos sindicatos de apostas, hein? Vamos lá então. Nós temos aqui o primeiro confronto do dia, que seria o Brasil de Pelotas contra o Sampaio Corrêa. Esse jogo foi adiado, cancelado aí por conta da quantidade de casos de Covid-19 que acabaram tendo aí no time, né? E aí acabou sendo adiado essa partida. E aí, apesar de que esse jogo provavelmente vai estar nas casas de apostas, né? Então evitem apostar nele, porque senão o seu dinheiro vai ficar preso lá. No próximo jogo nós temos aqui o Paraná contra o Operário. Mesmo horário, 11 horas da manhã, né? Começa daqui a pouquinho esse confronto aí. São dois clubes do Paraná, né? O Operário Ferroviário e o Paraná Clube. As duas equipes estão tendo um bom resultado nesse início de Série B, né? O Paraná até me surpreendendo de uma certa forma. O Operário também, depois dessa sequência aí, são os poucos times que estão invictos no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Paraná, Operário e Cuiabá, os únicos que ainda não perderam. Na verdade, tem um Botafogo aqui. Tem uma galera ainda, na verdade, né? Não, é isso mesmo. Chapecoense, Vitória. Mas também o Vitória não vence, só empata. E é isso aí. Bom, galera, vamos lá então. Esse confronto aqui, né? As duas equipes têm praticamente todos seus titulares dentro de campo. O Paraná até tem um reforço aí de uma contratação que acabou de chegar pro time. O Operário não tem nenhuma mudança, não vai repetir a escalação porque jogava com três zagueiros. Nessa partida vai colocar três meias. Então vai mudar um pouco o esquema tático ali da equipe. Mas é basicamente, as duas equipes vão entrar em campo com o que tem de melhor, né? Então, nesse confronto aqui, eu vejo um duelo bem equilibrado. Um duelo bem equilibrado mesmo. Até tem um... Talvez o Paraná tenha um leve favoritismo. Mas eu precifiquei esse jogo no Handicap Zero. Foi a linha que eu coloquei pra essa partida. E o que o mercado tá oferecendo pra gente é o mais 0.25, né? A gente vai lá na 1.88bet, que é a casa de aposta que eu utilizo. Tá pagando o Operário mais 0.25, 1.92. Essa é a minha entrada, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo pra vocês. Se o Operário vencer ou empatar, a aposta é ganha, né? Empate é ganho pela metade. A gente só perde se o Paraná vencer. Eu vejo o valor nessa entrada e deixo a sugestão aí de uma unidade nessa aposta, beleza? Se você ainda não tem conta na 1.88bet, o link pra se cadastrar estará na descrição. Clica aí, se cadastra, aproveita o bônus 100% até 200 reais e passa a realizar as apostas aí com o Handicap Asiático numa casa de aposta online que cobre muito bem o futebol brasileiro, que tem um bom chat e muito mais coisas aí pra vocês, beleza? Próximo jogo, nós temos aqui o Confiança contra o Cruzeiro, né? Os dois times aí azuis da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos a Raposa e o Dragão se enfrentando. E o Dragão acabou de ser campeão, o Sergipano, né? Enfrentando ali o Itabaiana. Teve um empate. No saldo de gols acabou avançando o Sergipe, apesar de ter a mesma pontuação. E o Confiança acabou de se sagrar. Campeão do Sergipano. E a gente sabe que foi sexta-feira esse confronto. Tem o desgaste físico da partida, né? De ter jogado recentemente, já ter jogado de novo. Já vem com três desfalques pra esse jogo. Mais o desgaste físico, mais ainda a ressaca, né? Do título. Porque querendo ou não, não tem como, né? Um título de um campeonato estadual. Então os jogadores comemoram mesmo. E aí isso pode afetar dentro de campo. Principalmente o jogador ali que eu conheço. Que jogou comigo muita bola. E que eu sei que nesse tipo de situação ele vai tomar uma caninha. E aí é titular pra esse jogo. Então, eu vejo o valor a favor do Cruzeiro. A linha que eu precifiquei esse jogo foi o menos 0,75. É justamente o menos 0,75 que tá sendo oferecida pra gente. Mas por conta de todos esses fatores, né? Desgaste. Desfalque. E a ressaca do título. Cara, o valor está do lado do Cruzeiro. Então essa é a aposta que eu vou fazer. O menos 0,75. Principalmente por causa do Cruzeiro que perdeu a última partida. E já vem pra essa partida um pouco mais motivado pra poder pontuar, né? Claro que o Cruzeiro tem algumas... Não são desfalques. Mas o técnico Ederson Moreira. Ele preferiu poupar alguns jogadores pra essa partida, né? Como é o caso do Jean. Como é o caso do Marcelo Moreno também. São jogadores que já tem uma certa idade aí por conta do desgaste físico. São muito bons jogadores. Mas ainda assim eu acredito que pesando na balança. Entre todos esses fatores, o Confiança acaba perdendo mais do que o Cruzeiro. Então eu vejo valor nesse menos 0,75. É minha sugestão de aposta. Tá pagando 1,87. Lá na 1,88 Bet. E aí deixo a recomendação com uma unidade pra vocês. Beleza? São apenas esses dois jogos pra hoje. As análises da Série A já estão disponíveis aí no canal. É só você conferir. Palpites 5ª Roda do Brasileirão. Pegar as análises. Aqui no canal tem uma playlist falando sobre handicap asiático. Se você tem dúvida. E também tem uma playlist falando de um curso gratuito. Que eu explico pra vocês sobre aposta esportiva. Pra quem é iniciante vale muito a pena conferir. Beleza? Deixe as suas dúvidas e sugestões nos comentários. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.